Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com uma estratégia que eu gosto muito O problema dela é que você tem que ser bom pra aplicar além dos mapas iniciantes, dependendo ainda do mapa iniciante, né? Mas assim, eu vou usar ela, que usa nosso queridíssimo Psy, que é um dos heróis que eu gosto bastante E vai usar aqui, ó, o Lorde Pirata, tá bom? Este que foi bufado Mas vamos começar aqui já com o Lorde Pirata aqui então, ó, nesse cantinho aqui, já vou dar gol, já vou deixar ele indo Pra quem não sabe, tanto o Lorde Pirata, né, que é o tier 5 da linha do meio, quanto o tier 4 ali da linha do meio Receberam buffs, tá? Eles melhoraram basicamente o dano que o canhão causa A área de explosão, eu não lembro se é a área, mas o dano da explosão, com certeza, isso sim Agora a área eu já não lembro se realmente teve isso, mas o dano eu tenho certeza E também melhoraram o dano queimante que ele aplica com o tiro quente, tá? E assim, isso pode parecer... Ah, mas será que é tão bom assim? Cara, faz uma diferença gritante, tá? Deixa eu pegar já um sub, ó, coloco o sub aqui atrás deste Bucas, deixar aqui no forte também, ok? E assim, essa diferença que eu disse, né, parece que não é forte Mas eu que já tinha usado a estratégia, fui usar de novo, fui fazer o teste aqui antes Cara, a diferença foi absurda, tá? A diferença foi absurda Pra vocês terem noção, quando eu tô guardando dinheiro pra fazer o Submarino Tier 5 Se você não... Antes, você tinha que usar as habilidades e às vezes você podia se embananar com a recarga, tá? E aí, dependendo do mapa, não compensava Nesse mapa aqui, você tinha que prestar atenção com a recarga Agora, por conta do buff que o Pratsumacapa recebeu, você nem precisa usar a habilidade, tá? Sim, dá pra usar pra acelerar, mas no meu teste ali eu fiz uma outra habilidade Eu não sei se aquilo ia mudar a necessidade ou não, tá? Então eu acho que não Vamos lá, aqui nessa rodada, na rodada 12, dá pra colocar o Psyma, eu vou esperar a 13 Vou esperar a 13 mesmo, ó Aí eu coloco ele bem suavão aqui Deixar ele no forte, tá bom? O que a gente vai fazer aqui e agora? Eu vou pegar um alcance maior pra esse cara Pegar inteligência avançada? Agora eu acho que não Vou pegar só o Dard espinhado pra ele aumentar a perfuração dele E aí eu deixo ele um zero mesmo e já começa a melhorar o nosso Sub, tá? Porque assim, a partir da 35, a gente quer esse cara revelando camuflado pra gente, tá? Porque o Psy pode não lidar tranquilamente com tudo aí Então desse jeito aqui, um zero mesmo Depois a gente começa a fazer o caminho de cima Ah, mas o Dard de Ponta Quente não é bom por causa de chumbo? É bom por causa de chumbo, mas a gente já vai ter esse cara lidando também, né? E assim, dá pra fazer o caminho do meio Caminho de baixo também Eu acho que não faz tanta diferença Porém, eu particularmente, atualmente, eu ando preferindo subir com o caminho do meio Quando eu vou fazer o caminho de cima Se é realmente melhor, eu não sei É preferência, tá? É preferência Mas é isso, vamos voltar aqui pro Bucas Já vou pegar o disparo de uva Vou pegar o tiro quente E vou pegar o navio canhão direto, tá? Vou até o tier 3 aqui antes de pegar o caminho de cima, no caso Então, ó, naviozinho canhão Aqui na rodada 23 Sai lida com o camuflado, né? Daria pra pegar, tem... Pra se importar com a inteligência avançada Não vou me importar com a inteligência avançada Tô preocupado à toa, cara Eu não fiz isso no teste, porque é o que eu vou fazer agora, né? Vamos pegar o disparo de uva O disparo de uva? Disparo mais rápido E o tiro duplo E aí sim a gente pensa no nosso subzinho, tá? Então, vamos pegar aqui o tiro duplo Aqui Cara É, eu já vou pegar isso aqui Eu já vou fazer ele até o terceiro tier, vai Vou fazer ele até o terceiro tier direto Que aí é menos problema pra nossa cabeça, certo? Então, submissão e suporte E aí, agora eu vou guardar pro Piratas Macap, tá? É isso Música Música Então aqui ó, a gente tem o dinheiro ó, pumba Este carinha foi o que foi bufado Ficou um pouquinho mais caro? Ficou um pouquinho mais caro Ficou um pouquinho melhor? Não, ficou bem melhor tá? A partir desse ponto aqui ele já tá bem melhor Pra vocês terem uma noção, eu não sei se eu comentei isso aqui né Eu não sei, tá? Mas eu vou comentar, se eu comentei eu comentei Que assim, esse carinha aqui, nessa estratégia que a gente vai aplicar Eu vou até pegar o reator de buntona assim que tiver o dinheiro tá? Nessa estratégia que a gente tá aplicando Antigamente era necessária a habilidade do piratas macaco E agora eu senti que não é mais necessário a habilidade dos piratas macacos Até a gente fechar esse energizador aqui, tá? Falando do energizador, eu já vou pegar esse daer de ponta quente E agora a gente vai guardar esses 34 mil, ó Aqui em vez de usar piratas macaco, olha isso aqui Ele não lida, ele não lidava com aves tão tranquilamente assim, tá bom? Aí no caso, no caso, como a gente vai ter a habilidade e tudo mais Não tem um porquê não querer usar enquanto a gente guarda esses 34 mil aqui Eu vou seguir usando a habilidade dele Quando aparecer um Moab ou outro ali Moab agora só vai aparecer nas 50, né? Porque é rodada normal, não é Lich Lich tem as rodadas modificadas pra aparecer Moab entre essas rodadas Mas não vem ao caso Então a gente só vai esperar aqui os 34 mil E aí eu vou usar a habilidade dele só pra acelerar a rodada mesmo Porque eu não senti necessidade, beleza? Não, 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 não Não, 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 não E aqui, ó, nós terminando de ter a grana pro energizador Eu vou fazer, não vou esperar não, tá? Eu já vou fazer esse round mesmo Eu já vou ficar clicando Porque assim que entrar o próximo round, o que vai acontecer? Ele vai ganhar XP, certo? O energizador, ó Enquanto estiver no alcance, heróis ganham XP 50% mais rápido E as recargas da habilidade de macacos aquáticos caem pela metade Além de 20% da recarga global Então o nosso Psy tá com 20% de recarga nas habilidades E ele ganha 50% de XP mais rápido, tá? Então esse cara, mano, ele ajuda muito E até por isso que eu escolhi o Psy sem skin, tá? Quando o Psy fica até o level 19, eu prefiro o Psy com a skin Porém o level 20 em específico, eu prefiro o do Psy sem skin, tá? Ah, deixa eu puxar esse cara aqui, mano O BFB, puh, o que esse BFB tá querendo dar dor de cabeça pra gente? Vai ser puxador pro nosso garante Mas ó, o energizador, há umas duas atualizações atrás também Eu acho que foi na mesma época que o Psy foi nerfado O Psy ficou um pouco mais caro Eu acho que foi quando eles melhoraram um pouco a mais o dano do energizador contra cerâmicas Ele deram mais 5 de dano contra cerâmica Pelo mesmo motivo que eles deram pro dissolve bloom, tá? Que a ideia era que ele conseguisse lidar com mais facilidade Eu vou até puxar esse segundo Mab reforçado aqui Que ele conseguisse lidar com mais facilidade de super cerâmicas, né? Então ele acaba sendo um ótimo para nem que lá essas cerâmicas dessas primeiras soldadas Ó, 63 entra, some Igual acontece com o dissolve bloom, tá bom? E aqui, mano, a gente tem um período aqui bem de boas pra pegar o Lorde Pirata Eu vou usar as habilidades do Lorde Pirata aqui Quando vier esse assim, ó, Mab reforçado, tá vendo? Que é o único que pode dar dor de cabeça pra gente Se você quiser, você pode fazer isso aqui também, ó Atordoar com o Psy, tá? Então fica bem de boa guardar esses 20 mil agora Então não tem que esquentar a cabeça Leaving you alone Until you find your way back home Until you find your way back home E aqui, ó, vou usar a habilidade do Psy só pra segurar esses últimos Moabs Porque vai dar o dinheiro do Lorde Pirata agora, ó Deu dinheiro pro Lorde Pirata A gente fica muito mais de boa, ó Lembra o Psy, os BFBs? Cara, ele não lidava tão rápido com os BFBs Olha a velocidade que ele lida agora por conta do buff que ele recebeu Tá muito bom, velho Isso que ele tá sem buff de alquimista E sem buff de vila, tá? Ele tá seco Ele tem só de recarga aqui Vamos aproveitar o de recarga e puxar esses BFBs que tão vindo também Vamos lá Vamos deixar um buffzinho da vila pra ele Eu vou colocar pra cá, ó Que assim a gente consegue pegar o Sub e o Bucaneiro Aqui eu acho que talvez seja meio chato Ou pra cá também seja meio chato de encaixar Mas deve ter algum outro ponto Mas aqui eu tenho certeza que eu pego os dois E aí eu vou pegar Raio Maior e Tambores da Selva Unicamente isso, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a montar a usina que eu já tinha comentado pra vocês, tá? Porque essa usina Pra ela garantir que a gente possa errar das habilidades aí Que eu acredito que esses três aqui com a vila E um outro macaquinho que a gente vai fazer aqui futuramente Conseguiria lidar de boas, tá? Mas aí seria mais uma dor de cabeça Usar a habilidade certinho E eu não tô aqui pra isso, tá? Então vamos fazer o caminho de baixo dele aqui Vamos deixar na inteligente Eu vou fazer direto, tá? Até o espinho permanente aqui Só depois eu pego o caminho de cima, tá bom? Ah, eu vou sair usando a habilidade do Lorde Pirata Quando eu sentir a necessidade de stunar com o Psy Eu também stuno Um momento bom de stunar com o Psy, né? Usar essa primeira habilidade do Psy É quando tem balão aqui, ó Que pode ser Sente que é perigoso Ele fez essa curva aqui Tá vindo essa reta, ó Pra vir pra descer Tua usabilidade do Psy Tá? Que nesse ponto aqui, ó O Psy É... É no level 16 dele? Deixa eu ver Não Não sei Não... É antes o pulsa três vezes, né? É no 12 Eu achei que era mais pra frente, tá? Essa habilidade aqui tá pulsando três vezes, ó Uma Duas Três Dá três atornomamentozinhos, tá? E essa... Nossa Fantastique Tá? Melhor do que eu achava E aqui vocês viram, né? Level 14 ele vai acertar Moab E level 16 ele vai acertar BFB Ele vai ser uma torre que vai só esmagar esses caras Tipo que o pet foi se faz Só que com a habilidade do level 10 Ok? Então a gente vai fazer isso com o Psy I can't regret Leaving you alone Until you find your way back home Aqui, ó Já deu dinheiro aqui pra usina Vou esperar 85, tá? E aí eu faço Só pra... Whatever Ó, 85 PEC, PEC Vamos puxar aqui uns UMD Aí a gente puxa o outro também Tá? Mas esse carinha feito aqui Eu faço desse jeito Porque eu não vou colocar alquimista Ele tá abufado por... Por vila, tá? Aqui se você colocar um alquimista 420 pra ele Talvez seja melhor que o caminho do meio Tá? Mas eu não prefiro fazer desse jeito aqui Eu não preciso esquentar a cabeça com ele Ok? Então vamos pegar um colinha Aqui, ó Vou colocar ele bem nesse cantinho No alcance da vila Vou deixar no forte E vou fazer aquele cola Moab, tá? Com bolha maior E cara Aqui acabou, tá? Aqui acabou Só tem uma coisa a mais Que a gente vai fazer Que é comprar nível Pupside Porque lembra que eu falei Que a gente vai pegar o level 20? Vai A gente vai comprar os dois últimos níveis Pra ele Level 18 e level 20 Ah, level... Quase do 18 pro 19 19 pro 20, tá? A gente vai comprar só os dois Quando ele pegar 18 A gente compra um E depois compra outro Eu acho que Assim que ele pega 18 Tem que esperar uma rodada Mas se não for A gente espera mais uma No level 19 dele, tá? Eu sei que Eu, no meu teste Eu fechei ele na 97, tá? E o que acontece Quando você faz ele level 20 Ele lida com os OMD E DDT, tá? Cara Além da habilidade dele Pegar tudo isso também, né? Essa segunda habilidade Cara, aí fica fantástico Vocês vão ver Vocês vão ver Tchau E aí Ó, estamos na 95 aqui. A 95 eu vou usar, vou continuar na 95 pra frente com vocês. E aí eu tava lembrando, tá? Eles também não tem dano suficiente pro Bad não. Mas aí pro Bad, a usina de espinhos lida, tá bom? Vamos usar aqui as habilidades mesmo, ó. Quem passa na 95, a usina cuida, ó. 4 mil estouros só. É realmente a nossa antiderrota, certo? Eu gosto de chamar a usina assim, que é algo que ela faz pra gente, certo? Então, ó, vamos usar um atornomamento aqui do Psy, ó. Que ele usa 3 vezes. Como não quer nada, vou usar aqui a outra também, ó. Pra ele se recuar. E ele destruir já um monte de BFB de boa. Voltou pra cá, a gente atornou a habilidade dele de novo, cara. Ó, 1, 2, 3. É normal pouco, a gente usa e manda de volta pra trás. É que assim, agora vai chegar a 97, né? E é o que eu falei, ó. Vou comprar aqui já um nível. Não teve dinheiro pra comprar o outro. É na 97 mesmo que dá o dinheiro. A gente vai ter o dinheiro pra comprar os dois, fica vendo? E aí, ó. Grito Psyônico, segura e causa dano a todos os boos na tela. Psy agora pode atingir DTTs e ZOMGs. Esse carinha aqui é muito poggers. Mano. Ai, 98 aí dá tanto trabalho pra tanta gente, né? Deixa eu dar uma atordoada pra aparecer todos os boos aí na tela. Vou já puxar um pouco aqui com o Lorde Pirata, né? Vou usar a outra habilidade dele aqui. Pronto, acabou a 98. Mesma coisa vale pra 99, tá? É que eu quis usar na 98 aqui. Assim, a gente pode usar... Vamos usar os atordoamentos dele aqui. E aí... É, não vai dar. Os DDT é muito rápido, né? Mas morre pra usina. Daria pra usar esse aqui na 99 também, tá? E ele dá igual. Aqui, aí ferrou. Aqui tem que esperar o... Esse... Esse... Esse baleia andar, velho. Rapaz, deu uma... Vai estourar antes? Gente, eu não prestei atenção nisso. Estourar antes? GG. Mano. Mano. Ele tá muito bom, velho. Esse buff foi gigantescamente gigante, mano. Não tem como. Não tem como. Isso aqui é muito bom, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa... Dessa estratégia aqui. Foi um chimpezinho. Foi um chimpezinho. Eu podia ter tirado o nosso macaco secreto daqui, né? Eu não pensei nisso agora. Mas assim... Foi só pra mostrar pra vocês mesmo esse combo. Eu já tinha feito um vídeo com ele. Resolvi trazer aqui uma segunda vez pra aproveitar que este cara aqui foi bufado. Eu gosto bastante dele. Por mais que o meu bucadeiro favorito seja o caminho de baixo. Porque dá dinheiro, né? Eu gosto muito do farm de bucas. Esse aqui, mano... Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. E ele ainda foi bufado, cara. Isso aqui me deixou feliz, né? Diferente dos nerfs. Buff sempre me deixa feliz. Mas é isso. Abraço do bichigão. Valeus. Fui. Tchau. 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 Tchau.